De pobre, pelo amor de Deus, entre, fique à vontade E, compadre, pai Degra, é um prazer chegar na sua casa, vinte E é um prazer pro coronel ser recebido pra você aqui, vinte É, mas quando, o prazer é tudo meu, pode? Meu compadre, é o seguinte Tem que ser protegido, né? É o protocolo, é a primeira coisa Arco, gente É o arco, o arco, é, tem que ser cuidar Tu tá entendendo? Isto Tem que ser protegido, tem que ser protegido É, escute, você não tem uma máscara aí pra você me emprestar Que eu não perdi a minha quando eu tava caçando o Tadepato? Tenho, mas eu tenho, mas antes, sente aí Antes de colocar a máscara, que já tá no distanciamento De um metro Obrigado Coronel, é um prazer estar lhe recebendo aqui em casa, na minha humilde presidência Este aqui é um remédio pra curar É pra prevenir, né? Aqui, ó É pra prevenir o Tadeporona É, aqui tem O que que tem aqui? Alho, limão, azeite, mer Pode colocar pra dentro É tudo junto, eu posso tomar? É, pode Mas escute uma coisa Olhe lá, não tem outras coisas aqui que eu parei pra ideia Não, isso aí é pra lhe proteger Então tá, eu vou tomar Pronto, agora mandou o Corana lá pra fora Agora esta aqui é a máscara, por que o senhor tá andando de máscara? Sem máscara já, marcando o Tuca? E, compadre, não fui E, se você lembra que nós tava lá no sítio E o Coronel, eu não tava lá caçando pato E não perdi minha máscara lá Agora me conte Essa sua aventura já de sair do seu conforto Da sua casa Que todo mundo tá aí loquidar Agora o senhor sai do seu conforto Pra ir pro mato caçar pato Me conte como foi essa história já É, compadre, deixa eu lhe falar Deixa eu lhe falar O que que acontece? Eu fui passear aí no sítio de um compadre meu Evite É quando eu chego lá Quando eu vi aquele pato bonito E eu tentei caçar aquele pato E pegar e nada E corri atrás do pato E o pato só fazia Eee, parede E eu lhe vou lhe Mas eu vou pegar Vou pegar Vai, vai, vai Pegue o pato Mas não pegue o Coronel Espinha, agora eu vou pedir Uma licença Que o nosso amigo O Capim Nosso amigo o Campim Conheço O Ramo do Souza Conheço Grande cantor da terra É E você sabe onde ele trabalha? É aqui no Tapiste Municipal Que ele vende biscoito É chup É torrada É negócio É pros peteiros Os berlinhos que chegam Eu tô acostumado a comer lá com ele Esse pequeno Pois é Aqui em casa nós temos isso Graças a Deus Quem mantém a nossa fé Nossa energia positiva Nessa batalha Nessa guerra Que nós estamos ganhando É o louvação a Deus Entendeste? É a proteção divina É Deus que tá com a gente Isso A proteção E agora eu lhe peço Essa licença pra gente Ouvir um pouco desse louvor Isso, na hora, Coronel Na hora Entre parede E tome aqui um pouco de arco E já Tome Pronto E tá aqui o microfone Pra ele cantar Dê